Me chamo Rodrigo, sou auxiliar de higienização do Hospital Promatrem. Tô aqui representando várias famílias e vários funcionários. Vim fazer um apelo a você, Prefeita Suzana, e a Secretaria de Saúde. Cadê os nossos salários? Cadê o repasse para a Promatrem? Aqui tem famílias que precisam pagar dívidas, tem famílias que têm crianças em casa, cobradores batem na nossa porta, precisamos honrar com nossos pagamentos para os outros. Prefeita, cadê você? Mais de 32 mil votos, aqui a maioria votou toda em você. Precisamos de um apoio seu, precisamos que a senhora e a Secretaria de Saúde façam o repasse. Ajude a Promatrem. A Promatrem é meu povo, prefeita a Promatrem.